E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Erlan e criei essa playlist aqui pra você que está buscando, pesquisando assuntos como razão e proporção. Eu criei essa playlist que está bem completa e trata desses dois assuntos, razão e proporção. Então a gente vai falar de razões especiais. Eu trouxe aqui pra vocês a proporcionalidade, certo? Onde a gente vai trabalhar também com divisões proporcionais, tanto na sua relação inversa quanto na sua relação direta, tá pessoal? Então pra você ter acesso a esse material, que não é só vídeo, os vídeos estão aqui no YouTube, mas eu criei um PDF também pra complementar os seus estudos. Neste PDF tem a parte teórica e mais de 70 questões que você pode ter acesso gratuitamente. Esse material pra você ter acesso, você precisa acessar o nosso canal lá no Telegram, tá? Então o link do canal eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, tá pessoal? Então a playlist, eu criei uma playlist só falando aí de razão e proporção, porque é um assunto extremamente importante que cai demais em todos os vestibulares e concursos públicos, independente do concurso que você vai fazer, tá? Por que eu digo isso? Quando você trabalha com regra de 3, por exemplo, a regra de 3 pra gente aplicar a regra de 3, a gente precisa conhecer algumas propriedades da proporção, tá? Então você daí já tira, como todo mundo sempre utiliza a regra de 3, você já tira a importância desses assuntos, tá? Então essa playlist está bem completa, acesse o material também pra você treinar no canal lá no Telegram e aproveitando, curta, acesse ali a nossa página do Instagram pra você aí acompanhar as novidades e curiosidades que eu sempre posto por lá, tá? Então, pra você ter acesso a esse mini curso de razão e proporção, posso chamar assim, tem mais de 2 horas de aulas, além dos exercícios como eu já falei, então é isso, espero que vocês gostem, nossa playlist está completa, curta o vídeo, curta os vídeos que você for assistir e também, claro, se inscreva no canal, tá ok? Combinado? Então eu espero vocês durante a aula, tenham aí um bom mini curso. Até mais, pessoal!